Eu tenho um menino, viciato agora que eu vou, que é triste, né, triste? É, 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 fez, né? Minha vizinha chegou às asferas, foi o mais venido do clube, eu me plego, que é pra tirar da frente o computador. Chegou lá pro pastor, eu vou preguiço, você acerta e resume, você me adiciona. Ué, é fodana. Ele está aqui tudo, esse menino. A mãe pegou...